Nós estivemos lá, a convite do presidente Davi Alcolumbre. Existem muitas pautas importantes que tramitam no Senado Federal e evidentemente a nossa missão, enquanto tomar as medidas necessárias para promover o desenvolvimento da sala de comunicações brasileira, a nossa missão não se cumpre sozinha. Nós precisamos do parlamento. São vários projetos de leis importantes. Na carta que foi divulgada, nós mencionamos alguns deles. E o presidente Davi Alcolumbre se mostrou muito sensível a todos esses projetos de lei, como presidente do Congresso Nacional e como presidente do Senado Federal. Como eu te disse, existem reformas econômicas muito importantes na pauta do Congresso, notadamente a reforma da Previdência. Discute-se já também um pouco a reforma tributária, mas no que tange ao nosso setor de comunicações, o PL79 conforma a principal reforma microeconômica desde a desestatização do setor. E isso com certeza tem um fator primordial para gerar e alavancar investimentos no Brasil e para democratizar mais o acesso em banda larga a toda a população brasileira. Obrigado.